Quando o meu time vai cantando, a alegria vai atrás Pois cantando venceremos, nós queremos festejar O meu time é de raça, somos a força do interior A galera vai gritar, eho, 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 sabão Eho, 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 sabão Quando o meu time vai cantando, a alegria vai atrás Hoje, então, venceremos, nós queremos despejar O seu fim é de graça, somos a força do interior A galera vai gritar E-oh, 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 e-oh E-oh, 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 e-oh Quando o meu time vai pro fundo, a alegria vai atrás Pois cantamos venceremos, nós queremos despejar O meu time é de graça, somos a força do interior E-oh, 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 e-oh E-oh, 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 a-po! E-oh, 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 a-po! Quando o francinho vai pro canto, a neijinha vai atrás Coz cantando venceremos, fora queremos desesperar Meu time é de raça, somos a força do interior, a galera vai me dar. E o, 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 e o. E o, 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 e Obrigado.